Vídeos feitos logo depois do acidente mostram os bombeiros resfriando a aeronave e contendo o vazamento de combustível para evitar incêndio. Segundo a empresa de táxi aéreo, que tem sede aqui dentro do aeródromo de Goiânia, o jato, que também era usado como uma UTI aérea, não transportava passageiros. O piloto e o copiloto não se feriram. Eles receberam os primeiros suportes da própria empresa, sem a necessidade de serem levados de imediato para um hospital. O avião fez um pouso forçado por volta do meio-dia deste domingo e depois saiu da pista, batendo no muro de um dos portões de acesso à pista de decolagem e aos hangares. No local verificamos que a aeronave colidiu com o muro do portal que dá acesso à pista de decolagem e aos hangares. E no momento em que a gente chegou, o piloto e o piloto já não se encontravam mais na aeronave. Estavam em segurança na sala da empresa, recebendo o suporte da empresa, não houve necessidade de transportar os mesmos para o hospital. Segundo a empresa de táxi aéreo, o jato possui todas as certificações e autorizações necessárias, válidas junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e opera com a manutenção em dia. A ocorrência vai ser comunicada ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, que vai investigar e determinar a causa do acidente.